Saudações pessoal, boa noite! Estamos aqui na Avenida Paulista galera Não tem muita coisa de decoração de Natal ainda Mas vamos fazer um rolê noturno aqui Pra vocês conhecerem aí, pra quem ainda nunca viu Pra quem é fora de São Paulo Pra quem tá acompanhando o canal há pouco tempo Conhecerem mais esse ponto turístico aqui de São Paulo, ok galera? Hoje é feriado São Paulo tá vazio, quer dizer Tá 80% a menos carros aí normalmente do que o normal Mas mesmo assim aqui tá parado galera Agora são meia noite praticamente Ó o Rondinha Rondinha todo do outro lado E o Rondinha sem estar tudo nada Nessa esquina aqui que a gente filmou ano passado A decoração de Natal Só que eu tô achando que esse ano não vai ter aqui não galera Tá meio parado ainda e tal Não sei se vai ter esse ano ainda não Tchau 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 E é isso aí galera Tem mais muita coisa pra mostrar não Forte abraço Valeu